E aí galera, tudo bem? Mais uma vez nós estamos aqui para falar sobre um ser incrível que é o bicho da seda doméstico. Mas por que doméstico? Doméstico porque também na natureza existe o bicho da seda selvagem. O doméstico é aquele que tem a participação na produção de seda na indústria de criação. O bicho da seda é a lagarta da mariposa Bombixmore. É um inseto economicamente importante porque ele é um produtor primário da seda e ele se alimenta principalmente da moreira branca. As mariposas domésticas são intimamente dependentes de nossos seres humanos para sobreviverem. Mas por que as mariposas domésticas se tornaram tão dependentes de nossos seres humanos? Os bichos da seda foram domesticados pela primeira vez na China há 5 mil anos. Como a Bombixmore a mariposa doméstica não é encontrada na natureza, ela não pode ser confundida com nenhuma outra espécie de mariposa. A mariposa selvagem Bombixmandarina, da qual a espécie doméstica se derivou, a cor de suas asas tem uma variação que vai do castanho claro ao castanho escuro. E ela também possui asas bem desenvolvidas. As mariposas selvagens são diferentes das suas parentes mariposas domésticas porque elas não foram criadas por cruzamentos seletivos. Elas não são comercialmente viáveis para a produção de seda. As mariposas domésticas utilizadas nas indústrias atuais de seda é o resultado de várias reproduções seletivas. Ou seja, é o resultado de vários cruzamentos das mariposas selvagens Bombixmandarina. Com o avanço da ciência da tecnologia e estudos genéticos ao longo dos anos foram feitas modificações na genética dessas mariposas. As mariposas Bombixmore, que são as mariposas domésticas, elas já atendem todas as exigências feitas pela indústria de fiação. Assim, elas têm uma boa qualidade na seda. As mariposas domésticas ganharam tolerância com o manuseio, com a presença humana. Também ganharam tolerância a viver em condições de superrotação. As mariposas domésticas não podem voar. Por isso, precisa da assistência humana para encontrar um parceiro para reproduzir. E não tem medo de predadores em potencial. Os seus pigmentos de cores nativas também são perdidos. Portanto, as mariposas domésticas são leucísticas. Ou seja, são totalmente brancas. Já que a camuflagem não é útil quando elas sobrevivem em cativeiro. O bicho da seda é ovo, lagarta, crisálida e mariposa. Todo esse período que vai do ovo até o indivíduo adulto, a mariposa, gira em torno de 50 e 60 dias. O bicho da seda leva em média 5 dias para tecer o seu casulo de seda. A participação do bicho da seda na indústria de fiação. Antes de se tornar mariposa ou indivíduo adulto, o casulo vira matéria-prima na indústria de fiação. São milhões de casulos. E esse processo tem várias etapas. A primeira etapa, os casulos secos, eles passam por uma seleção pelas montes profissionais chamadas de fiandeiras. Os casulos com defeitos, aqueles que são escuros, amassados, com casca fina, casca grossa, duplos, são descartados e só ficam os casulos perfeitos. Na segunda etapa, é a parte do cozimento dos casulos. Eles passam por diferentes temperaturas nas máquinas de cozimento. É preciso amolecer a dureza da casca para encontrar a ponta do fio. A coisa mais importante na indústria é descobrir onde começa o fio do casulo. Eu batizei como fio mestre. Eles precisam encontrar o fio que a lagarta escolheu para iniciar o casulo. Para assim eles conseguirem desenrolar o casulo de seda. Depois do cozimento, é feita uma nova seleção. Que só ficam agora os casulos mais perfeitos. A terceira etapa é quando as máquinas entram em ação. E automaticamente, com escovinhas, ela consegue achar o fio mestre. Descobrindo de cada um desses milhares de casulos o seu início. Antes mesmo dos casulos passarem por todas as etapas na indústria de fiação. Ainda quando são lagartas, elas são preparadas, alimentadas. Lá nas propriedades rurais que tem a aliança com a indústria de fiação. Essas lagartas do bicho da seda chegam em idades e tamanhos diferentes. Que são cuidadas pelos produtores. Quando elas alcançam o tamanho adulto, lá mesmo nas propriedades rurais. Elas formam os casulos, que serão utilizados mais tarde na indústria de fiação. Então, com os casulos já feitos, eles vendem os casulos para a indústria de fiação. Existem dois tipos de criadores do bicho da seda. O primeiro é aquele que cria o bicho da seda destinado para ser uma matriz. Ou seja, são bichos da seda preparados para serem reprodutores. Esses não vão morrer quando estiverem já na indústria de fiação. Porque eles vão direto para os bancos genéticos. Vão ficar já prontos para o acasalamento. Já existe o segundo criador. Mas só que ele vai criar os bichos da seda para serem enviados para a fábrica para a produção de seda. Com os bichos vivos dentro do casulo, eles vão ser enviados para a indústria. A indústria vai comprar os casulos e eles vão passar por todos aqueles processos. O fio tecido pelo bicho da seda chega a ter mais de um quilômetro. É muito fio de seda, galera. Antes mesmo da utilização dos fios de nylon, os fios do bicho da seda eram usados para a produção dos paraquedas dos soldados durante o período da Segunda Guerra Mundial. Ainda na indústria de fiação, quando as mariposas emergem das crisálidas, acontece a liberação de alguns líquidos que são eliminados. Isso acontece porque durante a transformação, alguns órgãos são suprimidos e ela expede do seu corpo tudo o que não será necessário para o novo corpo de mariposa. Já no macho, essa liberação de líquido é uma limpeza do canal para a passagem do sêmen. Com essa liberação, temos a melhoria da condição deles para terem uma cópula de sucesso. Cada mariposa doméstica fêmea põe cerca de 500 ovos. Além de terem perdido a capacidade de voar, as mariposas do bicho da seda não comem e nem bebem. Mas calma, existem mariposas que vivem no meio natural, por exemplo, as mariposas pertencentes à família Saturnidae, que também não comem e nem bebem, por já nascerem com seu aparelho bucal atrofiado. Elas conseguem sobreviver alguns dias após o seu nascimento graças aos nutrientes que foram armazenados em seu corpo desde a fase de lagarta. E após alguns dias do acasalamento, machos e fêmeas morrem. As indústrias de seda também fazem a produção dos ovos desses bichos. Nas indústrias são produzidos mais de 1 bilhão e meio de ovos por ano dentro dos laboratórios genéticos. As salas das indústrias guardam as matrizes que serão utilizadas para o acasalamento mais tarde. O cruzamento das mariposas do bicho da seda acontece entre machos chineses com fêmeas japonesas. Esse acasalamento que dá origem à lagarta do bicho da seda comercial. Então galera, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco sobre o bicho da seda. Não se esqueçam de escrever que é muito importante, de curtir, de comentar, de compartilhar com seus amigos familiares e quem você gosta de compartilhar alguma coisa. Então eu deixo com vocês aqui o meu abraço e até a próxima. Valeu!